Mas assim galera, eles voltaram com o Combat Update, com um negocinho que cara, eu achei o bota baró, mas até que faz sentido, que é com o arco Só se liga o que que acontece nesse novo estilo de combate dentro do Minecraft que está por vir no arco e flecha Olha só o que que acontece quando a gente segurar E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui no vídeo mais especial galera Porque saiu o novo combate, teste, update do Minecraft e alguma versão aí Não sei que versão vai ser, que vai disponibilizar essa versão de combate nova dentro do Minecraft Stocks? 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 O que que tu tá falando? Calma, vou te explicar pra você que tá perdido aí no vídeo Seguinte, o Minecraft vai atualizar o novo estilo de combate dentro do Minecraft O que que é o combate? Combate é o meu perturbado, tu não tá sabendo o que que é combate Combate é isso daqui ó, velho, tu vai vir aqui, finge que isso daqui é o teu amigo, o teu player E tu vai vir aqui combar o bichinho, isso daqui é combate, entendeu? Enfim, o Minecraft vai mudar Stocks? 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 Porque ele vai mudar? Porque eles estão tentando fazer um cross de plataforma E eles querem fazer com que o pessoal que vai usar o celular pra jogar o Minecraft Não fique tão desigual quanto o pessoal que usa mouse e teclado pra fazer isso aqui, velho Porque mouse e teclado consegue fazer isso aqui, consegue até voar Vou imitar agora um cara jogando no Minecraft de celular, ele vai fazer assim ó Ele vai fazer isso aqui Enquanto o Minecraft de PC vai fazer isso aqui, velho Tá entendendo? Então eles tem que meio que fazer com que as plataformas consigam batalhar juntas Sem uma se sobrepor em cima da outra Deu pra entender? Porque o de Java Edition é muito mais fácil de fazer o combate do que o de celular, né gente? Então eles estão tentando fazer isso Regular essa parada aí de todo Soga pra te comer essas paradas aí Eu não tô deixando tu comer minha grama não Sai daqui só perturbado das ideias Enfim, e aí o que que acontece? Minecraft vai atualizar o combate dentro do jogo Não sabemos se vai vir na versão 1.17 Não sabemos se vai vir na 1.18, 1.19, 1.20 Ou a 1.21 Não sabemos em que versão vai vir esse combate update Mas que ele vai vir, ele vai Porque a própria Mojang já está trabalhando nesse novo modo de combate dentro do jogo Deu pra entender? Beleza, é que eu sei que eu sou meio difícil de explicar as coisas Porque nem eu entendo direito Mas eu sempre tento trazer aqui pra vocês De um modo que seja engraçado, né? Porque o intuito do meu canal não é trazer um conteúdo Olha só, ele funciona desse jeito sim Aí depois ele funciona desse outro jeitinho Aí tu faz assim Não, eu gosto de fazer piada enquanto eu tô fazendo as paradas, tá, velho? Por isso que eu gosto do meu canal, velho Porque esse canal aqui é de conteúdo Ah, mano, esquece o que eu falei, vai Nossa, mano, hoje eu tô difícil pra conversar Mas enfim, vamos lá direto pro assunto, tá, galera? Porque agora é o Stux 2.0 Ele não enrola Não, na verdade ele enrolou 2 minutos e 30 segundos Parabéns, Stux, não consegue não enrolar um vídeo, né? Mas é isso, galera Minecraft atualizou pra um combate teste 8, galera Combate teste 8, olha só Aqui em cima Combate teste 8, tá? E ele voltou com uma das coisas que ele tinha tirado Ele volta, ele coloca Ele volta, ele coloca Eu não entendo, velho Mas o que que acontece? O Jeb, provavelmente o Jeb é o cara que tá trabalhando em cima desse combat update, tá, galera? Pra quem não sabe, o Jeb foi praticamente um dos caras que ajudou a criar o Minecraft Todo mundo sabe que o Minecraft foi criado apenas por um cara Mas depois veio o Jeb pra ajudar o Note a criar o Minecraft em si, né? E aí o que que acontece? O Jeb ainda trabalha no Minecraft, diferente do Note O Note era o dono, vendeu pra Microsoft E o Jeb, como trabalhava para o Note Tá trabalhando agora pra Microsoft, né? Esperto ele Vamos O que que aconteceu, galera? Eles lançaram mais uma snapshot de teste de combate Eles voltaram com a parada do arco Ficava lançando, eu já vou mostrar pra vocês Que eu achei o Wadda Brago da Não gostei Mas até que faz sentido na vida real Na vida real Não no Minecraft, né? Mas enfim, olha só Principais mudanças de equilíbrio destas vezes Acho que estamos chegando a algum lugar Ixi, Malia Será que estamos chegando As últimas snapshots do Minecraft? Do combat update? Ele tá vindo já? Será, velho? Porque assim Vai ter a Manicom Todo mundo sabe que vai ter a Manicom, né, velho? Manicom vai ser ao vivo Não vai ser presencial Tá? Vai ser em live E aí provavelmente eles vão falar sobre o combat update, mano Porque praticamente toda semana Ou de duas em duas semanas Vem um combat update novo Então provavelmente ou eles vão lançar na versão 1.18 Ou na versão 1.19 Esse combat update Não tenho certeza do que eu tô falando Mas vamos lá Ó, retorno da interrupção de comer por ser atingido Ah, mano, na boa, velho Na boa Ó o que que os caras fizeram Eu falei sobre isso daqui Eu achei interessante logo de primeira Que quando a gente estivesse comendo alguma coisa dentro do Minecraft E algum mob ou algum player batesse na gente A gente iria parar de comer Até que faz sentido Tudo bom contigo? Beleza, então vai embora Isso eu não vou fazer tu virar isso aqui, hein, velho É melhor tu ir embora Se liga, meu brother Enfim E aí o que que acontece Quando você comia alguma coisa E alguém te batia Você parava de comer Aí depois eles tiraram isso daqui E agora voltaram com essa parada de novo O porquê eu não faço ideia do porquê eles tão fazendo isso, tá? Mas assim, galera Eles voltaram com o combat update Com um negocinho que, cara Eu achei o bota baró Mas até que faz sentido Que é com o arco Só se liga O que que acontece Nesse novo estilo de combate Dentro do Minecraft Que está por vir No arco e flecha Olha só o que que acontece Quando a gente segurar Então, gente Se a gente ficar segurando isso aqui Por muito tempo Olha o que que vai acontecer com o arco Vocês tão vendo isso aqui? Vocês tão vendo isso aqui, velho? Olha ele balançando, mano Olha ele balançando E ele começa a balançar muito mais forte, velho Olha só Eu sinceramente Não, não entendo Tá, por que aqui não tá balançando E aqui tá balançando? Hein? Será que desse lado ele funciona também? Ele fica balançando Ou será que tá bugado? Vamos ver É, não tá bugado, não Mas assim, galera O que que acontece, velho? Isso daqui faz com que A gente não consiga acertar Tão Tão certinho Quanto a gente ele ia acertar Se ele não tivesse balançando Deu pra entender? Olha só Vou tentar acertar aquilo ali Ah, não Até que acertei Mas enfim Quanto mais tu ficar segurando Mais a flecha vai errado Digamos assim Ó Eu vou tentar acertar lá retinho E vamos ver aonde que ela vai parar Ó Jogamos Até que foi retinho, velho Acho que eles só colocaram isso daqui de bobeira mesmo Porque antes Quando a gente fazia isso daqui Ele mexia demais E a nossa flecha ia praticamente pro outro lado, velho Não sei Ah É É Definitivamente ela tá indo pro outro lado ainda, velho Meu Deus do céu Isso daqui até que faz sentido dentro do Minecraft Olha isso Olha pra onde que vai a flecha Ela não vai retinho Olha isso Ela vai um pouquinho torta Enfim Voltaram com isso daqui Eu sinceramente não acho uma parada legal Mas como eles colocaram É Faz sentido um pouquinho Não sei Não sei Não tenho certeza, sabe Enfim Vamos voltar aqui pro Combat Update E aqui o que que eles fizeram Aqui também Algumas alterações Tá galera Olha só Encantamentos de armas agora estão incluídos O dano de base Ao calcular o efeito de crítico E poções Ou seja Se tu tiver com uma poção de força Ele vai somar o ataque da espada junto com o da força Alguma coisa assim Se eu tô falando besteira Por favor me corrija nos comentários galera Galera Porque essa tradução aqui é a tradução do Google E aí ela é uma tradução meio avoada da vida Sabe Não é uma tradução tão fiel assim Ok galera E aí o que que acontece Força 1 e 2 agora são adicionados 20% e 40% Antes era mais 3 de dano e mais 6 de dano Ou seja Agora eles trabalham com porcentagem dentro do jogo E não com um pouquinho mais de dano Entendeu Com a soma de dano Os efeitos instantâneos nas setas Inclinadas agora são dimensionados Esse daqui eu não entendi Tá por isso que eu não vou falar E as poções de cura Agora curam 6 pontos por nível Isso daqui era muito bom Agora eles curam 6 pontos de nível Em vez de 4 Isso daqui é perfeito Isso daqui é perfeito Outra coisa que alimentos líquidos Galera Isso daqui eu achei legal Gente eu quero explicar pra vocês Que eu não vou falar tudo certinho Sobre esse combate update Tem outros canais pra fazer isso Como eu falei Esse canal aqui O intuito é fazer graça E comentar algumas coisas com vocês Então assim Eu não vou ficar tão por cima das coisas Mas enfim Se a gente pegar um leite Acho que é leite também né E aqueles negócios líquidos Como esse daqui E essa sopa aqui E o melzinho talvez Vamos ver Tá O leite eu não sei Mas eles parecem realmente estar mais rápido É É realmente Estão parecendo um pouquinho mais rápido Deixa eu ver Ó Nossa Verdade Não Definitivamente muito mais rápido Nossa Perfeito Até que meio que faz sentido Bom Para o nosso próximo A gente tem aqui ó Corrições de bugs Arcos de proteção de escudo Corrigidos de novo Eles corrigiram alguns bugs E tudo mais Mas assim Em suma Nossa suma Falei uma palavra difícil Estux deveria ganhar 2 pontos Pra vocês agora Com vocês Enfim O que aconteceu galera Eles só atualizaram mesmo Essa parada de bebida Só atualizaram alguns bugs E também atualizaram Essa parada do arco e flecha Eu achei interessante Essa parada de aumentar o dano também O negócio da poção Assim Eles estão alterando bastante coisa Tá dentro do Minecraft Mas uma das coisas que ainda Continua dentro do jogo É que a gente pode spamar A hit agora dentro do jogo Por exemplo Se a gente ficar segurando O botão aqui galera Ele voltou essa parada Olha isso É muito OP É muito OP Isso aqui ficou galera No Java Edition OP Porque no Java Edition A gente tinha o cooldown Mas na verdade Isso daqui vai ajudar O pessoal de Bedrock Edition Pra ficar segurando Entendeu? Por isso que tá assim Dessa forma Ok? Mas é isso Eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Pra ficar segurando Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Um comentário Valeu Tchau, tchau gente